Você acha que precisa ter um barco grande pra cruzar o oceano? É claro que não, vou te mostrar que não é de hoje que tem doido no mundo não, doido. Pois é, meu amigo, eu sou o Fábio Gameiro e eu vou te mostrar nesse vídeo que desde que o barco seja suficiente pra caber você, suas roupas, suas comidas, água, principalmente água, remédio, etc, tá valendo. Você consegue ir pra onde você quiser. Mas antes de eu te mostrar que é possível, já me fala se você tá gostando desses vídeos aqui diários e se você tá gostando, clica no gostei que eu vou saber que você tá gostando. Sim, senhor. Beleza, e bora pro vídeo então. A real é que de fato não existe uma limitação técnica que impeça a pessoa de ir cruzar o oceano, fazer uma longa travessia numa embarcação pequena, não existe. Em 1984, que eu não era nem nascido ainda, pra você ver como eu sou jovem, né? O brasileiro Amir Klink fez uma travessia lá da Baixa da Égua, foi lá da África até Salvador, se não me engano, num barco a remo de 5,94 metros, que isso dá 19 pés e uns quebradinhos. Ele veio e desde lá só se fala disso, cara. Toda vez que alguém fala, Amir Klink, o bicho já tá velho, que a bocinha aqui, ó. Meu Deus. Mas beleza, o mais comum não é isso, óbvio. Por isso que, mano, o cara é zica, meu. Parabéns mesmo. Não é pra qualquer um isso daí. Mas o mais comum é a pessoa usar um veleiro, um barco a vela. Por quê? Por quê? Haja vista, quem tá acompanhando esse canal, que não é recomendável você depender de motores pra fazer travessias, né? Longas, assim. Por quê? Primeiro, o motor pode quebrar. Já tá indo uma pequena fumaça aqui. Segundo, consome muito combustível. E o combustível consome muito espaço. Pra quem não tá acompanhando desde o início aqui, os vídeos passados, fizemos até uma live e alguns outros vídeos aqui nesse canal, mostrando que a nossa travessia parou duas vezes aí, que eu tô trazendo um veleiro aí de 42 pés pra cá. Falou, vamos com Deus! E parou duas vezes por causa de pane e tal. Vale a pena lembrar que o vento é uma coisa que para, mas volta, né? Então, se você tem água e comida dentro do barco, tu espera lá. E foi assim que Dom Pedro veio e invadiu tudo por aqui. Veio ventando. Mas, como nesse vídeo a gente tá falando de barcos pequenos, o que o barco precisa? Ele precisa ter o mínimo de condições pra você se levantar e sentar. E também, você precisa ter comidas que não estragam e que não ocupem muito espaço, né? Então, comidas enlatadas, que não precisam de refrigeração. Porque não é todo barco que tem condição de te colocar uma geladeira lá dentro, tal e tal. E comidas que ocupam muito espaço também não é legal. Já que a gente tá falando de embarcação pequena nesse vídeo. No final das contas, não é o tamanho do barco que importa. E sim a experiência de quem tá a bordo. O planejamento, porque você tem que ir nas melhores condições de correnteza. Pra quem leu já o livro do Amir Klink, que tá aparecendo aqui, ele fala muito bem que, mesmo que se ele tivesse morrido, ele chegaria aqui no Brasil. Porque a corrente ia puxar ele pra cá. Então, se espera a melhor época do ano, os melhores ventos, as melhores correntezas, pra você vir. Então, não importa se você vai vir num navio ou se você vai vir numa canoa remo. Você vai chegar, se for a condição ideal. Porque se não for, você pode ter um barco zica do pântano. Que se o mar dizer que tu não vai, tu não vai, duido. Não adianta não. Eu andei lendo na internet, mas eu duvido um pouco. Dizem que barcos pequenos, às vezes, se dão melhor do que barcos grandes. Aí eu fico a minha dúvida. Por quê? Estão dizendo o seguinte. Um barco grande, ele, tipo, toma muita pancada da onda. Aí a onda bate muito nele e tudo mais. Tudo bem. Aí disseram que a vantagem do barco pequeno é que ele, tipo, meio que não faz nem diferença pra onda. E a onda fica jogando ele de um lado pro outro e tudo bem. Não sei, não sei. Isso também a Mirklin que relata nos livros dele. Que ele estudou, estudou, estudou e chegou numa relação em que o ideal não era se fazer um barco incapotável. E sim um barco que capotasse e descapotasse. E falando dessas travessias de mini barcos, existem recordes mundiais em cima dessas coisas, cara. Entre um americano maluco e um britânico mais maluco ainda, cara. O americano chama Hugo Willen e o britânico chama Tom McNally. Tom McNally. Os dois cruzaram o Oceano Atlântico em dois cubículos de em torno de um metro e sessenta os barcos, velho. Mas a história começou em 1968, mano. 68 com o americano Hugo Willen. O americano fez a travessia do Oceano Atlântico num barco de um metro e oitenta e dois, cara. O nome do barco se chamava em inglês Primeiro de Abril, olha só. Um pouco depois, já em 1983, veio o britânico Tom e quis tirar uma aposta com ele, né? Que na verdade não era bem uma aposta porque o barco dele tinha dois metros e dez. Aí eu já não sei qual era a aposta, era se quem ficava mais tempo com a perna dobrada ou menos tempo e tal. Sei que o barco era um pouquinho maior, mas também muito pequeno, cara. E dez anos depois, o britânico completou a travessia no barco Vera Hug. Olha aqui a imagem dele, muito doido também, mano. E aí sim, e aí sim, porque o barco tinha um metro e sessenta e quatro. Daí ele derrubou o americano e ganhou a aposta, né, mano? Aí que começa a palhaçada desses bagulhos de bater recorde, né? Porque daí o outro foi lá e perdeu. Aí, olha a ideia, ele foi e teve a brilhante ideia. Ah, então é bagulho de menor barco? Então tá, ele foi lá e tirou, tipo, dois centímetros do barco. Ah, mano, aí você tá me tirando, né, cara? Mas aí foi lá, americano maluco, né? Como é mesmo assim e tal, foi lá e cruzou o oceano lá no barco, lá dois centímetros menor. E o barco chamava Father's Day, é dia dos pais. Não sei se era dia dos pais, mas olha o barco aí. E até hoje o recorde é desse americano aí que tirou dois centímetros. Então se você quer tirar mais um centímetro e ir lá, é a hora agora, doido. Cara, e o melhor é, tipo, os comentários finais dessas matérias, ó. Se liga, cara, vou ler pra você, ó. A disputa, é claro, não saiu barata. Os dois perderam mais de 15 quilos durante as viagens. E há mais de 100 noites dormindo com braços e joelhos dobrados. Os navegadores também relataram dores nas articulações e dificuldades pra voltar a andar, mano. Zegado! Mano, pra quê, cara? O cara desse, ele não tem ambiente em casa, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. E cada vídeo maluco, cara. Ô, se você tem alguma ideia aí de mandar pra mim pra eu fazer vídeo, comentar esses bagulhos nada a ver, cara. Manda aqui nos comentários também. E se você quer ter um barco um pouco maior de 1,62m aí, gastando pouco dinheiro, entra no site aí, ó, cotasvelejaevida2.com.br. É bem maior do que 1,80m os barcos lá. E pode ser seu por em torno de 80 mango. Entra aí que já tá valendo, hein. E se você gostou desse tipo de vídeo comentando as matérias existentes na internet, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal também, porque eu tô lançando vídeos diários aqui, de domingo a quinta, é só sexta e sábado que nós não estamos fazendo vídeo. Então, ativa o sininho pra você ficar sabendo dos vídeos aí, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!